O conceito de evolução em Digimon sempre pareceu muito confuso para algumas pessoas e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês, como os sentimentos humanos influenciam nas evoluções em vários dos animes, para não dizer em todos, como vocês vão ver ao longo desse vídeo, inclusive no mais recente Digimon Ghost Game, de acordo com informações dadas pelo Bokumon no último episódio 9. Então fica no vídeo para a gente fazer esse paralelo dos animes de Digimon e explicar como os sentimentos humanos são super importantes influenciam inclusive em qual Digimon aquele vai se transformar. Olá meus queridos, eu sou a Avlon das Páginas, Avlon Geek, e vocês devem estar percebendo que mais do que nunca eu estou falando de Digimon aqui no canal por conta do hype de Ghost Game, eu estou gostando muito desse anime e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os estágios dos Digimons, como que eles funcionam nesse anime, tudo isso que eu já falei aqui na introdução, tá bom? Então já sabe, você pode me deixar o seu like se você gostar desse vídeo ou já deixa desde já para me incentivar a continuar. fazendo vídeos de Digimon aqui no canal, primeiro eu quero trazer para vocês a explicação que o Bokumon deu, que é justamente de que normalmente os Digimons são invisíveis no mundo humano, mas eles podem acabar ser vistos em vários estágios. Ele explicou esses estágios para a gente, eu quero falar desses estágios primeiro, antes da gente apontar algumas semelhanças de Digimons com Digimons de animes anteriores, principalmente Tamers e também Digimon Adventure. Vamos lá, o primeiro estágio que o Bokumon explica para a gente é um estágio de invisibilidade. Os Digimons podem atravessar coisas, mas eles não podem tocá-las e nem ser vistos ou interagir com seres humanos. Mas Digimons podem vê-los e tocá-los ainda que eles estejam em um nível diferente, ou seja, em um estágio diferente da, digamos, materialização deles no mundo humano. Digamos que é quando eles são, literalmente, um programa. A gente não vê, a gente não toca, mas eles conseguem ter acesso positivos e ter acesso à internet. No segundo estágio, os Digimons permanecem invisíveis, mas agora eles podem interagir com objetos, tocando eles por um breve momento. E o terceiro estágio, o que acontece nesse estágio? Os Digimons, eles parecem verdadeiros hologramas, inclusive eles são conhecidos assim pelos humanos no modo geral, os fantasma hologramas. Então você consegue ver a projeção daquele Digimon, você consegue vê-lo como um holograma e ele consegue interagir com você. Porém, ele ainda permanece, digamos, não sólido. Ele consegue atravessar paredes e ele até consegue movimentar objetos, mas para isso ele precisa se concentrar. O quarto e último estágio é a materialização do Digimon. É quando aquilo que são dados, que é um programa de computador, passa além de uma imagem, além de um holograma e se torna algo físico. Você consegue ter contato e ele tem como fatores emoções que influenciam nessa materialização. Então não são apenas os Digimons com os Digi escolhidos que podem se materializar. Digimons também podem se materializar sozinhos, como aconteceu com Yata Garamon. Não é de hoje que a gente sabe que os sentimentos dos humanos estão extremamente relacionados com as evoluções dos Digimons. Inclusive em Adventure, isso era materializado, isso era descrito na forma dos brasões. Que no final a gente descobre que não eram os pingentes, eram os sentimentos, as sensações dentro das crianças. Então não precisava do objeto em si, do brasão, para eles evoluírem, né? Era só uma representação. Era justamente essa ideia de você ter emoções, sentimentos que influenciavam na evolução. Por isso que era uma evolução temporária. Vocês lembram quando o Tai força a evolução do Greymon, ele acaba se tornando o Skull Greymon? É justamente por conta de emoções, sentimentos negativos. Não era mais a coragem do Tai motivando e incentivando o Agumon, o Greymon, a evoluir. O que significa que sentimentos, tanto do próprio Digimon, quanto do Digi escolhido, podem influenciar nessa Digi evolução. E a gente viu isso muito bem com o Digimon Adventure 3, que era essa ideia de que humanos eram a chave para fazer a evolução, para alcançar a evolução de forma mais rápida e mais fácil. A Homeostasis, ela tentou usar isso, a chave do elo entre humanos e Digimons, para poder alcançar a evolução e proteger o Digimundo de forma mais eficaz. Porque o processo de evolução natural, ele é muito lento e ele depende de uma série de fatores. Então é muito mais fácil você colocar Digimons ao lado de Digi escolhidos, de humanos, para que os sentimentos desses humanos interajam com os sentimentos dos Digimons. E por que eu estou falando isso? Porque o Bokumon, ele explicou para a gente aqui em Ghost Game, que a partir do momento em que os dados, que são os Digimons, eles se materializam, esses Digimons acabam tendo emoções, eles deixam de ser apenas dados de um computador, de um mundo digital, que é o que eles seriam no Digimundo. Então aqui, no nosso mundo, os Digimons também têm sentimentos e emoções que interferem na sua evolução. Não que eles não tenham sentimentos no Digimundo, mas o que eu estou querendo dizer é que aqui isso vai influenciar diretamente na evolução deles, porque se torna um aspecto mais existente no nosso mundo. Enquanto que, quando a gente pensa em animes como Digimon Adventure, eu acredito que o fato dos Digi escolhidos irem para o Digimundo era justamente porque era necessário a sensação, as emoções dos humanos para que os Digimons evoluíssem. Tanto que, quando eles chegam lá, os Digimons estão no nível bebê ainda, e eles só vão evoluindo junto com os humanos. Aqui a gente já conhece o Gamamon, o Angoramon e a Jellymon, pelo menos no nível criança, ou seja, eles conseguiram evoluir aí um pouco, provavelmente por conta das suas próprias emoções. Lembrando que não, não são só as emoções que proporcionam as evoluções. Eu quero até falar um pouquinho disso com vocês, que é a gente entender esse conceito de evolução. Os Digimons são essencialmente dados, e é por isso que eles conseguem se descarregar em dados nas redes informáticas, nos aparelhos, no mundo real também. E eles evoluem da seguinte forma, é como se houvesse uma quantidade de dados que ela vai sendo absorvida e ele vai aumentando as suas proporções até que chega num limite, que é o Digicore. E esse Digicore, que é uma essência, ele precisa ser sobrescrito, precisa de algo pra escrever em cima do que já existia. É por isso que aquele Agumon, por exemplo, ou aquele Gamamon, ele precisa ser reescrito pra uma nova forma pra conseguir conter mais dados. E ele se torna um Greymon, ou um Battle Gamamon, por exemplo. Isso é o conceito da evolução em Digimon, pra que ele possa armazenar e suportar esses dados adicionais que antes ele não conseguia. E por dados, eu digo, inclusive, sentimentos. Que é uma forma, digamos, de os Digimons reagirem no mundo humano, no nosso mundo. Normalmente, inclusive, as emoções não mudam, a não ser alguns casos onde a gente pode ver uma certa maturidade. Alguns Digimons, eles realmente parecem amadurecer quando evoluem. E quando eu falo a respeito dessas evoluções, como esses sentimentos humanos impulsionam as evoluções, é só lembrar que são evoluções temporárias, né? São momentâneas. O próprio Agumon, nesse anime, se perguntou um pouco no começo por que ele voltava ao normal, por que essa evolução não permanecia. É porque não é uma evolução, digamos, natural. Ela é impulsionada pelos sentimentos humanos, e a partir do momento que eles relaxam, esses sentimentos cessam, e aí a evolução volta pro seu nível original. Então, aquele boost, aquela carga excessiva de dados, que seriam os sentimentos, eles são temporários. Então, a partir do momento que não tem mais tantos, o Digicore pode voltar pro original, que era um pouco mais contido. Não sei se vocês estão entendendo exatamente o que eu quero dizer, inclusive comentem aí se tiverem alguma dúvida, mas o que eu tô tentando explicar pra vocês é que o processo de evolução no mundo dos Digimons ele é muito semelhante a um processo de evolução natural do nosso mundo mesmo. Onde, ao longo do seu ciclo de vida, os Digimons vão captando informações, lutando, evoluindo, consumindo dados de adversários que eles derrotaram, ganhando experiência, digamos assim, até que vão amadurecendo e vão crescendo, vão evoluindo para outros estágios. Mas isso leva muito tempo. Mas são evoluções permanentes, diferentes das evoluções impulsionadas pelos sentimentos dos humanos, que são temporárias. Eu queria falar um pouquinho sobre essas evoluções pra gente lembrar de como Ghost Game, Tamers, todos os animes de Digimon, na verdade, eles estão sempre muito ligados com esse conceito de evolução impulsionada pelos sentimentos humanos. É isso que faz Digimon ser o que é. Você não pode ser um Digimon sozinho, você precisa ter um parceiro Digimon, pelo menos se você quiser evoluir tanto quanto os nossos protagonistas. É claro que os vilões normalmente são de níveis altos, não tem parceiro. Mas o que eu quero dizer em Digimon criança ou até bebê e você quer poder alcançar um nível de evolução em pouco tempo, de forma muito rápida, você precisa da interferência de um humano. O próprio Bokumon diz que foi muito bonito ver como os sentimentos do Hiro e do Gamamon combinaram quando eles evoluíram. Ou seja, você precisa ter uma sintonia entre Digimon e Digi Escolhido pra que essa evolução ocorra. Senão você pode acabar criando evoluções corrompidas, como a gente já viu em outros animes da franquia Digimon. Então os sentimentos humanos afetam o Digicore do Digimon, tornam a evolução mais fácil e até podem influenciar na espécie qual Digimon vai se transformar. Isso é muito importante, tá? E é isso que cria a evolução tão especial que deve ser o que a gente está revendo aqui em Ghost Game. Então a minha sugestão é vamos olhar pra Ghost Game sabendo que são os sentimentos humanos que vão interferir muito nas Digievoluções, tanto que a gente sabe que é aí que o Gamamon tem uma série de evoluções alternativas e que elas devem ser oriundas de sentimentos diferentes do Hiro. Tanto é que, como eu já disse pra vocês aqui nesse vídeo, as linhas evolutivas dos Digimons podem ser influenciados pelos sentimentos também em qual evolução ainda vão ter. Enfim, meus queridos, era uma discussãozinha que eu queria fazer com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui. Comentem aí. E espero que vocês estejam gostando de Ghost Game. Eu tô muito feliz com esses conceitos sendo resgatados e como eles coincidem e também como eles reforçam conceitos que a gente teve em animes anteriores da franquia. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Até mais.